As meninas da quebrada De ponta a ponta, adere a massa Vá fora o lança, na onda da bola Quando balança, estrega já Caciga-se, mama Balança e vá fora Vá fora e mama De chava e bola Marola e transa Tem dúbio, vende, balala e consa Fala que é minha fã Balança e vá fora Vá fora e mama De chava e bola Marola e transa Marola e transa As meninas da quebrada De ponta a ponta, adere a massa Vá fora o lança, na onda da bola Quando balança, estrega já Caciga-se, mama Balança e vá fora Bá fora e mama De chava e bola Marola e transa Tem dúbio, vende, balala e consa Fala que é minha fã Balança e vá fora Bá fora e mama De chava e bola Marola e transa Marola e transa É a degustete E a degustete Marola e transa Orla e transa Bá fora e finan Cosategas E a degustete Abora e transa Bá fora e amiga Play of chocolate Be depths Grace Me tome кнопou Granosa e transa Con vedo ��